E eu gostaria que você meditasse na letra do louvor Deus, aleluia Aleluia Eu sei que procuro-se E estás à procura Eu sei que se levanta do seu trono, Pai Pra tentar me encontrar Eu sei que muitas vezes Não conseguiste estar Eu sei que muitas vezes Os seus ouvintes, Pai Não conseguiram me escutar Mas estou aqui pra lhe dizer Que isso vai mudar Estou aqui pra lhe dizer Que tu vai me encontrar Porque se no jornal eu tiver que descer Eu vou descer Se eu tiver que lavar os meus pés Com minhas lágrimas Eu vou passar Se na prisão da escuridão eu tiver que passar Eu vou passar Se eu tiver que perder Tudo neste mundo Eu vou perder Mas enquanto o povo eu tiver Enquanto o povo eu tiver Vou te adorar Enquanto o povo eu tiver Enquanto o povo eu tiver Eu vou te adorar 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 Enquanto o povo eu tiver Enquanto o povo eu tiver Enquanto o povo eu tiver Eu vou te adorar Mas enquanto o fôlego eu te ver Enquanto o fôlego eu te ver Enquanto o fôlego eu te ver Vou te adorar Enquanto o fôlego eu te ver Enquanto o fôlego eu te ver Enquanto o fôlego eu te ver Vou te adorar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te desejar Eu nasci pra te adorar Eu nasci pra te desejar Aleluia Quantos aqui tem coragem de dizer ao Senhor Enquanto o fôlego tiver eu vou te adorar Independente da forma que você encontrou nessas formas Talvez nós tivéssemos um milagre De uma cura, deixou o problema lá na sua casa Mas uma coisa eu tenho a dizer pra você O Jesus que cura está aqui O Jesus que faz milagres está aqui Mesmo eu aqui só por minha causa Só por sua causa Aleluia, aleluia Então ouve justamente o nosso dizer Enquanto o fôlego eu tiver 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 Vou te adorar Nasci pra te adorar Eu nasci pra te adorar Nasci pra te adorar Eu nasci Pra te ver viver Glória a Deus Agradecimentos a oportunidade de Jesus